Operação Ilusão. Preste bastante atenção. Você que tá aí na fila pra casa própria, naqueles programas de casas populares, programas habitacionais do governo, ou mesmo programas aí de reforma agrária, do INCRA, de doação de terras, né? Presta bastante atenção nessa operação. Essa operação prendeu suspeitos de enganar vítimas com falsos sorteios de casas populares. Pessoas necessitadas, pessoas simples. Nayara Moura explica pra gente. Põe na tela. Foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão e nove de prisão, sendo oito presos aqui em Goiás e um na Bahia. E esse grupo era especializado em vender a ilusão da terra ou da casa própria. Eles criavam uma associação, criaram uma associação, essas pessoas se associavam e através da associação tinham benefícios, segundo eles, o grupo, tá? Junto à Agência Nacional, Agência Goiana de Habitação e também ao INCRA. Só que não tem ninguém desses dois lugares envolvidos, tá? Eles apenas mentiam, usavam aí o nome tanto da AGEAB quanto do INCRA pra poder dizer que eles facilitavam aí essa casa própria. Mas eu vou conversar mais com o delegado responsável pela operação, o Gil Batals, que vai explicar pra gente como que esse grupo, ele agia e acabou fazendo, ainda não tem essa contabilidade, né, delegado? Mas foram muitas vítimas. A gente não tem o número exato de vítimas ainda, né? Essa pergunta foi recorrente. Mas durante o cumprimento da busca e apreensão, nós localizamos os cadastros dos filiados e a gente pode dizer que é muita gente. Esses associados, eles pagavam em média quanto por mês, delegado? Isso variava de cidade pra cidade. A inscrição nas associações dele era por volta de R$ 150,00 e aí de tempos em tempos ele cobrava uma mensalidade, dizia que era pra uma ação, aí era R$ 50,00, R$ 100,00 e assim por diante. Agora, existia um chefe, né, dessa organização, desse grupo. Esse chefe, que era o cabeça de tudo, ele inclusive participava das lives, enfim, dos posts no Instagram. Ele já tem muita passagem pela polícia? Ele já tem um histórico grande da prática de estelionato, já tem condenação também na Justiça Federal por irregularidades feitas com terras do INCRA, né? Enfim, o histórico dele já é longo. E as outras pessoas? A grande maioria não tinha passagem ou se tinha, era pouca coisa. Eles foram aliciados por esse chefe e andaram no caminho do estelionato até hoje. E como que as vítimas começaram a perceber que tudo se tratava de fraude? Essa casa nunca chegava? O que as vítimas relataram? Já conseguiu ouvir, delegado, alguma vítima desses estelionatários? Sim, a gente já ouviu por volta de seis ou sete vítimas antes da representação. E a conversa é exatamente a mesma. Os grupos de WhatsApp que elas participavam foram abertos pra nós. E ele fica sempre com a mesma história, que vai conseguir, precisa de dinheiro pra advogado, consultoria, e que tá dando certo. Só que o tempo passa, as pessoas não recebem, gastam muito dinheiro. E quando cobram, elas são excluídas do grupo. Quando o questionam, né? Cadê minha terra, Cadê minha casa, elas são excluídas do grupo. E ele vai enganando novas pessoas. Quais os crimes que essa quadrilha vai responder? Associação Criminosa e Estelionato. Já pensou, pessoal? A pessoa tá ali já numa condição tão difícil, esperando ali um terreninho pra tentar trabalhar, fazer alguma coisa, né? Ou mesmo ali a sua casinha, nesses programas habitacionais, que são tão importantes, né? Como a gente vê a região noroeste aqui em Goiânia, praticamente foi toda de programa habitacional. E hoje a região cresceu tanto, as pessoas prosperaram. Mas naquela fase difícil, quando a pessoa tá esperando, ela tá tão vulnerável, ainda parece vagabundo pra tomar dinheiro de gente tão simples. Isso me revolta demais. Portanto, você tá na fila do programa habitacional, lá do INCRA, da questão de distribuição de terras também, né? Ou seja, nos programas de prefeitura, do governo do estado. Não tem esse negócio de dar dinheiro pra vagabundo, não. Se você tá na fila, é quando chegar a sua vez. Não caia nessa. O tal do estelionatário, gente do céu! O que você tá na fila? Obrigado.